bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan robert mais nada já deixa deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e vamos ver que está disponível essa semana aí nossos npcs aí na nua frame bom de mais nada lembrando tem que formar três itens a garra de patos olá garra de patos isso aqui ó você vai formar garra de patos também teremos que formar fragmento riven e também essência de aço essência de aço certeza ó garra de patos em dúvida matando o boss tá eu peguei um pouco um pouco mais a semana aqui porque vai vir as armas em carnon então tem que dar uma acelerada aqui tá então cada vez você matar no aço você ganha 15 no normal você ganha 10 dela só matar o boss de dúvida beleza fragmento de riven cai aleatoriamente no mapa missões de sobrevivência é mais indicado pra cair bastante isso aqui pra você tá e também influencia o bônus a gente bônus recurso influencia aqui mas o bônus recurso não influencia na garra de patos tá e essência de aço libera todos os planetas todas missões e faz também as jornadas de sua de véus a irmã e também nova guerra e você pode começar a farmar aqui rapaz quatro mil tinha cinco mil aí você fala mais aqui beleza bom primeira coisa vai fazer a gente vai lá no tem chin com clave neutro e vamos trocar nossa essência de aço por ó com clave diversos com clave neutros e vamos aqui ó só com o tem chin é nele que a gente libera os de aço e também troca esses de aço por itens tá aí também aproveitar porque você tá aqui ó deixa eu convidar você pra ver nossas lives rapaz ontem teve sorteio pra caramba ontem carai ontem foram nove sorteios ontem só geovolt prime necro o isp cora tá então se quiser passar nos sorteios só com nossas lives a partir das 18 horas beleza que o nosso tem chin tem a disposição pra nós aqui honras duplicos de aço temos aqui um riven e rifle não é ruim mas eu não gastaria 75 de aço por um riven não ou deixa eu comprar também aqui ó adaptadores tá eu deixo sempre 15 mas eu não sei porque tá cada um desse aqui você gasta um pouquinho aqui também tá aqui você gasta 15 de aço beleza e também compra aqui ó um decodificador pra abrir um riven se você precisar abrir um riven chato aí eu uso ele aqui beleza então lembrando isso aqui gente você põe os adaptadores nas suas aulas primárias e secundárias e você deixa mais forte que tem os arcanos bom para colocar mas o cai fazendo pedaço de aço tá agora a gente vai lá na terra na vigia de ferro lá em air wake lembrando a gente tem uns modzinho lá danificados pode também tá pegando ali ó mostrar pra vocês aqui ó lá eu vou trocar fragmentos de rivens por rivens aleatórios tá aqui ó vigia de ferro e aqui você tem que fazer a jornada do rei venante lembrando que agora a gente na atualização que vai vim aí não tem uma data certa mas em dezembro provavelmente já poder fazer todas as jornadas aí sem maestria não sei se vai ser em dezembro se vai vim depois mas em breve não vai precisar de maestria fazer jornadas tá ó que legal aqui ó aqui pra quem não sabe tá nessa caixinha aqui você compra todos os seus modos danificados uma coleção né vou até montar as videozinha depois aí tá antes não tinha estirado o jogo mas está de volta aqui beleza lá na frente aqui ó eu me perdi chegou aqui é lá tá vendo então por aqui então por aqui desse lado aqui tem os arcanos lá no finalzinho aqui ó tem um npc paladino vai trocar aqui fragmentos de rivens por rivens aleatórios toda semaninha tem aqui tá só vem aqui para viram tá pego que o rivens ou lá usa 10 também de rivens compro troco por um aleatório veio de sal e vamos próximo aqui veio de que tiga é mais ou menos eu gosto que é mais ou menos e aqui aproveita também pego o que ó pelo que curvas mais beleza vai ter uma escovinha aqui show bom agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai lá na nos dormitórios de zaniman ou de dúvida tá para ver que tem interessante para trocar por garra de passo também tá vamos lá a gente vai aqui ó certo aqui em dúvida tem dormitório ou posso vir aqui ó na navegação também em zaniman certo e vou aqui nos dormitórios a gente aproveitar também foi ver aqui o que tem disponível a nossa tem um npc chamada ioconda o nome dela esqueci o nome dela a gente vai ver já já olha não esquece gente deixa o like no vídeo aqui ó deixa o like no vídeo não custa nada a gente vai trocar nossos carros de patos por alguns itens aqui é interessante né o que tem isso essa semana olá bem mercadorias beleza temos aqui ou para um catalisador em vale a pena é 20 platina isso aqui ó custa 20 carros de patos show de bola aqui ó rapaz tem cena cena ah vou pegar essa cena aqui ó eu tô conversando não sei não é essa que eu peço aqui ó legal essa cena aqui bom você tem aqui também ó um river de companheiro confesso que eu não sou muito fã não e também tem um ceifador na cama batalha para o corpo mas vale a pena mesmo aqui gente do geral seria você pegar o catalisador beleza e olha esse adaptador sabe que é interessante digamos que você não liberou o percurso de aço né ou tá com dificuldade de pegar isso aqui ó e na minha conta vai ser a zero mas não vale muito a pena que nesse ponto aqui vale a pena mais você pegar lá no kenshin beleza mas o que vale a pena aqui mesmo é isso aqui ó 20 platininhas tá tenta aqui ó apertar um esco aqui ó aqui fora tem aqui 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 ar que mediana arque mediana e ontem de lá fora aqui tem um npc também em dúvida em dúvida né não desculpa em animais eu vim aqui ó tem um npc aqui que a gente troca plumas e vou fazer depois uns outros vídeos nas lives sobre o forma de pluminhas aqui tá gente mas Como é que você faz essa semana aqui? Não sei se ela tá aqui. Eu já pulei aqui. Essa aqui é mulher mesmo, ó. Aqui, ó. Olha lá. Certo? Não, você não, pera aí. Essa aqui, ó. Essa que viagem rápida. Não, não era não. Aqui, ó. Arquimediana e onta. Essa aqui, ó. Toque de plumas por reputação, mas o que a gente quer fazer aqui é explorar mercadorias arquimedianas, tá? Aqui, ó. Você que estiver fazendo bastante aqui, Zaliman, você pode estar pegando curvas, tá vendo aqui, ó. Beleza? Pode estar trocando aqui, ó. Show? Vamos lá. Agora vamos dar uma olhadinha lá no nosso amigo Kau. Deixa eu deixar você aqui, ó. O Kau é o seguinte. Na terra, você vai ter que fazer a jornada Nova Guerra. Dá pra ter acesso aqui, ó. Nova Guerra. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Acampamento peregrino. Tem que fazer a jornada Nova Guerra e também tem que fazer o que, ó. Jornada Zaliman. Tá? Pra ter acesso aqui a fazer aqui, ó. Acampamento peregrino. Porque você vai precisar do destrutor de véus. E quiser precisar? Vai precisar, hein. É. Aí você vai ter que fazer... Faz a Nova Guerra, Zaliman e também faz o destrutor de véus. E já trocar alguns itens aqui. Tá disponível. Ó aqui, ó. Certo? Só vou aqui embaixo aqui. Essa transição não muito fã, mas... É do jogo, né? Ó. E aqui a gente vai ter dois NPCs. Tá vendo? Temos aqui o Kau. Certo? Missão do Kau essa semana vai ter o quê? Imortal. Destruir os véus. Mas ele não tem tempo, né? Feito para isso. Kau. Ó. De boa, gente. Só procurar coisas aqui. Não tem tempo, tá? Você vai formar o quê? Provisões. Aqui te dá provisões, tá? E aí você pega essas moedinhas que são provisões e vai trocar com o Shipper. Tá? Aqui você pega o Stianax. Pega esses modos que são muito bons também. Mas a gente vai fazer o quê aqui, ó? Ó que legal, gente. Essa nave aqui, você vai colocar no seu consumíveis. Lá em... Você vai em equipamentos, decoração, orbital, nave de pouso. E você vai ter uma passiva aqui dessa nave que você chama vários, vários... O Kau mais um amigo pra te ajudar nas missões. Beleza? Aqui tem efêmera também pra você colocar. Você pode ser efêmera aqui, fica de boa. Fica aparecendo o que sai da Conte. E vou aproveitar e pegar o que sai da Conte aqui, ó. Tá custando 90. Beleza? Tem 90 aqui, tá? Comprei aqui, ó. Então eu percebi que já sumiu aqui. Tá? Nessa semana aqui agora... Deixa eu ver a minha porcentagem de chance de criar um... 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 Ó. Rastelar Arcontes. Essa semana... Olha, tem a chance de vir mais forte, hein? 60% a minha. O que aconteceu? Eu fiz duas... Quando faz uma missão e não vem formado em tal, que é um pouquinho mais forte, aí ele te dá mais uma chance, né? Com 20% pra semana que vem. Então eu fiz duas semanas que eu faço e não consegui vir, né? Então a chance de vir aqui é de boa. Tem espionagem. Posso ir com a Ivara aqui. Aqui tem o Escavação. Posso ir com a Cora. E aqui eu gosto de vir com o Reverente. Beleza? Aí aqui no finalzinho, você tem a chance de vir aqui fora o Cristal de Arconte, né? Pode vir até o Luglo Lendário, o Catalizador e assim vai. Beleza? Pode deixar eu sair daqui da Terra? Deixa eu deixar no Orbital de novo, ó. Aí eu tiro a transição. E vamos ver nessa semana aqui o que tem disponível lá no Helmet. Vamos lá. Nosso Helmet aqui, ó. Vamos ver o que você pode usar também no Helmet essa semana aqui, ó. Pra deixar mais forte, tá? Ó, tá vendo aqui, ó. Fortalecimento. Eu tenho aqui Chacu. Olha que interessante, rapaz. 100% de alcance da habilidade. Imunidade e efeito de status. Cara! Ele já é pelão. Já fiz alguma coisa aqui. Dura sete dias, gente. Como você faz? Pega o Chacu. Você senta na mesinha aqui. Rapaz, interessante isso. Imune e efeito de status. Nossa, ficou forte, hein? Aqui temos aqui o fortalecimento pro Inaros. 200% de forçabilidade. Ixi, nem inútil isso aqui. É, é inútil. E vamos ver a Nyx. 250% de dano corpo a corpo. 5% de redefinição de pulo. Ufa, ficou bom isso aqui, hein? Mas aqui o que eu confesso que o mais me interessei aqui foi deixar o Chacu mais apelão ainda, hein? Nossa, imunidade e efeito de status. E o alcance 100%. Cara! Legal isso aqui, hein? Beleza? Dura sete dias. Beleza, gente? Vamos ver o que tem mais interessante aqui. Acho que foi só isso, né? Então esse é o nosso que está disponível essa semana. Você tem uma semaninha aí de pegar os seus itens. Show! Ah! Não tem mais nada aqui, ó. Lembrando, né? Deixa eu ver se tem aqui uma dica pra dar pra vocês aqui. Não, é isso mesmo. Beleza, gente? Então aproveita aqui, ó. Você tem aqui uma semana pra estar pegando os seus cristais de arconte. Né? Os fragmentos de riveis. E deixar o seu personagem mais forte aí. Falou? Deixa aqui no vídeo. Espero você em nossas lives, hein? Mais uma vez aqui. Te convidar aqui, ó. Então você ficou até o finalzinho do vídeo. Valeu por ter ficado até o finalzinho do vídeo. E também aqui, ó. A partir das oito horas. Então, ó. Tem o Discord. Tem sorteio. Dá pra jogar junto. Tem clã. Então você que é de console. Precisa entrar no clã. Tá disponível agora. E tá tendo aí, gente, né? Eles vão começar a partir do mês que vem. Pra quem for pacote fundador. Já tá começando a... Tá vendo como funciona aí o cross save, né? Tá engatinhando. Mas já, já. Tá pronto. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.